Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida de vocês aqui, que é como que você vai fazer pra encontrar seu amigo aqui no jogo OnseHuman As vezes você criou aí no mesmo servidor que ele, mas você não consegue encontrar ele Então o que que acontece? Bom, você vai seguindo aí o jogo, vai chegar uma hora que você vai chegar numa base, tipo essa daqui ó Uma base, ela fica nesse local do mapa, pelo menos pra mim aqui Mas eu acredito que tenha outros negócios desse aqui, tá? Que é um teleporte Então ó, eu tô nesse local aqui do mapa Então você vai ter que vir aqui também, tá? Vai jogando aqui, eventualmente você vai chegar no lugar que tem essa torre aqui ó Uma torre que vai até o céu, o raio dela Nessa torre aqui, quando você aperta aqui o G aliás Você vai ver que você pode mudar de servidor aqui Então você e seu amigo vão ter que vir aqui e mudar pro mesmo servidor E aí vocês vão conseguir aí se ver, beleza? Então é isso, se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve Até mais Até mais E aí